Michelle, a coordenadora da UPA e do Centro de Triagem, conta que com a intensificação do Vendaval de terça-feira à noite, em torno de uma hora da manhã, a equipe que atendia no Centro de Triagem começou a transferir os equipamentos e materiais para o prédio da UPA. É assustador, com medo, o vento e a chuva, todas essas questões climáticas são coisas que a gente não consegue controlar, então realmente nós ficamos assustados. A grande intenção, a maior preocupação era proteger a equipe e proteger a demanda, caso tivesse. Então, rapidamente a equipe se organizou, como nós já tínhamos anteriormente esse fluxo pela UPA, no caso, nós retomamos esse fluxo rapidamente, retiramos equipamentos, materiais mais importantes que poderiam estragar com a chuva e preservamos o atendimento aqui dentro. Essas fotos da Defesa Civil mostram o que aconteceu logo em seguida. O vento arrebentou Amarras e derrubou a estrutura. Quarta, foi dia de remontar o lonão. A empresa responsável pela estrutura veio com a equipe de Venâncio Aires para realizar o trabalho. As ferragens e a lona não sofreram danos. A Secretaria de Obras auxiliou e também refez a parte elétrica. O mutirão foi para viabilizar o retorno do serviço ao local já a partir da noite de quarta-feira. Edson das Neves Júnior, coordenador da Defesa Civil, afirma que esse foi o dano mais grave causado pelo Vendaval. Mesmo assim, outras situações exigiram e receberam atenção da equipe. Na cidade de Cachoeira do Sul tivemos registro de quedas de árvores em áreas públicas, privadas, mas felizmente até o momento nenhum registro de danos em residências. Então estamos, principalmente a Secretaria do Meio Ambiente, fazendo a retirada dessas galhos, de árvores que estão caídas. Houve também problemas na rede elétrica. O pessoal da RGE também estava trabalhando já à noite para restabelecer a normalidade. E na BR-153, junto a 290, muito próximo a 290, teve a queda de uma árvore que interrompeu a rodovia. E o corpo de bombeiros, durante a madrugada, já fez a remoção e o trânsito está liberado. Foi registrado pela UFSM ventos de 68 km por hora e teve bastante chuva. Então isso nos preocupa porque no decorrer dos próximos dias, mesmo com o vento não intenso, o solo continua úmido e a ação do vento pode fazer com que mais árvores venham a cair. Então vai se trabalhar bastante nesses dias para evitar isso. Então a Secretaria do Meio Ambiente, equipes da Defesa Civil estão trabalhando em poda, cortes de árvore. Pedimos atenção da população, principalmente no que diz respeito a subirem telhados. Os telhados estão úmidos, então é hora de ter calma. Mesmo que tenha tido uma goteira em casa, alguma calha entupida, deixar o telhado secar para subir, evitando desta forma acidentes. E a Defesa Civil começa também a monitorar o nível do rio Jacuí. Ele subiu 1,5m esta noite, chegou a 18,20m. O nível normal dele é 18 metros, mas foi um grande volume de água. Então vamos monitorando, não há um risco iminente de inundação, mas a nossa função é manter o acompanhamento das próximas horas do nível do rio também.